Oi seus fofinhos, hoje eu vim aqui pra ter ultrapoders Cara, não é nem poder normal, é ultrapoder Cara, muito top! E qual que vai ser o time que o Rafa vai escolher? Nossa, tem um trilhão de time que dá pra escolher Eu vou escolher o time do Fogo Negro O Rafinha foi no time da Cobra, ou do Dudu, qual que é, Du? O Fogo Verde, não, o Fogo Branco, não, o Fogo Preto O meu é o do Rage? Você tá bravo, pai, calma, pai, tá tudo bem Ai, eu tô tudo bem comigo, mas eu tô, agora eu vou ter que ser o da raiva Não, pai, não precisa, pai Ô, fofinho, eu tenho uma surpresa pra você, sabe? Qual? Aqui no jogo tem Game Pass de Dinheiro Infinito Quê? Clica no Shopping ali, aí vai pra baixo, a última opção, que é o símbolo de Infinito Ah, não, pai, você não vai fazer isso, Rafa R$1.450 Robux, vai, fofinho Meu! O que, Rafinha? Olha o dinheiro do Rafa! Pera, já comprou? Ele já comprou! Meu Deus, nem deu tempo de fazer um, dois, três, fofinho Eu já fiz, mas não sei Foi na cabeça dele É que os fofinhos são tão rápidos pra dar like, que o Rafinha foi rápido também A gente ia fazer um, dois, três, pra pedir pros fofinhos dar o like no vídeo, né? Mas eles já deram muito rápido Pois é, né, fofinhos? Não, o engraçado é ver a base do Rafa sendo construída em três segundos, mano Uhum, vai lá, Rafinha Vai sair de perto de mim Por que, Rafa? O que é, Rafa? Toma essa! Ai, olha isso! Que legal! Eu tenho uma cobra Ele tem uma cobrinha que morre a gente, Dudu Que louco! Que jogo genial, amei! Ô, papazinho, vem cá, meu amorzinho Eu quero te dar um presentinho Vem aqui, meu amiguinho Eu quero te dar um presentinho Para, Dudu, para de me machucar, Dudu Deixa, calma Você vai encontrar o teu, já, já Ah, porque tu também comprou, pai O quê? Eu não comprei nada Não comprei nada, não Rage, pera Deixa eu ver quais são... Ô, pai, por que você tem 999 bilhões de dinheiro? Eu? Como assim? Pera aí, o que é isso da minha mão aqui? Ô, fofinha, vem aqui fora pra ver meu poder Eu quero experimentar e eu quero que os fofinhos possam ver também Que poder que tem Pera aí, deixa eu ver Que poder é isso? Ô, Rafinha, tá encontrando novos poderes no andar de cima Aqui na base do Rafa, Dudu Caraca! Pera aí, deixa eu chegar aí É, mas eu tô vendo o Rafinha de lá de fora, né Porque eu sou só um bisbilhoteiro olhando daqui de fora Vem, pai, vem, pai Vixe zoom, pai Vixe zoom Não, pera Você tem que experimentar meus poderes Oi, gente Quero ver os teus poderes, vai Ô, Rafinha Que que é isso? Que é isso, Rafa? Olha aqui o pé Que legal Não, Rafa, não mata o Dudu Rafa, você é uma cobra, Rafa Deixa eu testar meu poder em você Olha que armadura Você perde muito pé com a vida Ai Nossa Cadê o Rafa? Onde que ele foi? Ô, que isso? Mano, o Rafa é extremamente forte Como assim, fofinho? Ha, ha Rafinha Olha o poder da minha mão Eu quero entender Pera aí É, fraquezinho Deixa eu ver Tá, eu não vou poder testar no Rafa Você viu como o poder fez? Ah, você se matou, Rafa Você? O meu poder soltou tipo uma bomba Que saiu do chão, assim Caraca, deixa eu ver É um super poder do Rafa Vai, eu sei Gente, que legal Esse jogo é muito divertido Você também comprou o Game Pass infinito, Dudu? Não, pai Só faltou você, Dudu Essa Game Pass fica pra sempre E a gente tem muitos outros poderes pra descobrir aqui no jogo É Ó o Biano indo pegar o dinheirinho do jogo Beleza Tem dinheiro infinito e foi pegar o dinheirinho do jogo Ai, Rafa Calma, tchê Calma lá, fofinho Que a gente já vai aí conversar com você, mocinho É, vem cá Eu tô só encontrando novos poderes aqui Ataques Cadê o Rafa? Ai, onde que isso veio? Nossa, tem um milhão de ataques Haha, vem aqui, Duduzinho Meu Deus, gente Tem um monte de ataques que a gente desbloqueia no jogo Peraí Ô, pai, eu vou comprar essa Game Pass também Porque eu quero ver os meus poderes Compra? Tem um monte de coisa Eu vou lá mostrar pro fofinho meus poderes Poder Calma aí Ai, Rafa Peraí, Rafa Deixa eu descobrir meus poderes com você Ó, eu vou atacar Peraí, calma Que peraí foi esse? O que que aconteceu? É, eu fiquei invisível Foi você que ficou invisível? Ah, sim Aqui, vai Peraí Night Dragon Meu Deus Que barulho era essa? Meu Deus Você viu isso, Rafa? Eu vi Cara, que barulho era essa? Eu derrotei você, Rafa? Não Olha isso Mas quase me matou Você viu os teus outros, Rafa? Tem uns... Papai, pai, pai Ah, ah, que isso? O Rafa virou eu Rafa, vem cá Que eu tenho um presentinho Para você Meu Deus Que jogo genial Tchim Tchim Que? Toma essa Então, toma o meu poder Ah, é, Dudu Beteiro? Metade de um titã? Você atacou... Ai, eu sou um titã Nossa Caraca, eu falei um titã Ô, gente Entra aqui na minha base Vamos lá, conhecer a base do Rafinha Olha que o Dudu virou É, Rafa Então, né, Rafa É, é, é Ô, Dudu Você tem que ficar um pouquinho menor, sabe? Aí Aí, ficou pequenininho Brontinho Rafa, vem aqui em cima Teus poderes devem estar... Ah, esses daqui são todos teus poderes Você pegou todos? Ih, Rafa, muita coisa Mas, gente Bora fazer uma transformação? Vai, Rafa Ah, peraí Olha só Eu não vi isso O que que aconteceu? Ah, que legal Peraí, eu também vou Eu vou fazer duas transformações ao mesmo tempo? Eu vou fazer isso também Olha os poderes do Rafa Vamos ver Deixa eu ver aqui Olha, eu tenho esse aqui A cobra gigante E o número 3 Qual que é, fofinho? Ficar invisível Que é muito, ó, Fê É Esse daqui Esse Esse das supers E o último Reanimate O que que é isso? É um caixão Não tem nada Pra que que serve esse, será? Pode parar de atacar a gente Ai Só que não Papai Não, não, não Dá licença, Romy Eu quero ir pra minha base Ver o que que eu vou virar agora Papai Toma uma shuriken Da tua cara Agora vocês nunca conseguem mais ver Dudu, vem pra batalha Gente, gente, gente Meu Deus Que incrível Rafinha Vem aqui na tua base agora, Rafinha Ah, vamos na tua base O que? O Rafinha tem os poderes mais OP de todos Por que? Cadê vocês? Rafinha, sabe esse poder aqui? Sei Coloca ele bem aqui onde eu tô Ó, galera É o tipo que assim Eu tô maior do que esperado Então, tipo Não é esse, Rafa É um outro Ah, você deve ter colocado já Essa caixinha aqui Vem aqui agora, fofinho Dudu, fica aqui Fica aqui olhando Tá, tô aqui O Rafinha vem comigo lá fora Tá, e agora? Pera aí, Rafa Agora eu vou te matar Fica paradinho Deixa eu achar um poder Pra ele conseguir fazer isso, né? Lá, o Rafinha morreu, né? Certo Olha o que que vai acontecer com ele agora O Rafinha reviveu Ele revive dentro da caixa Ô, pai Será que você também vai reviver, pai? Não, eu não vou, não Quer dizer, eu vou Lá fora Eu deixei minha caixa lá fora Eu continuo vivo Que legal Mas a tela fica toda vermelha, né, Rafinha? Não, não ficou também A tua não ficou? Ah, então acho que bugou Meu jogo, minha tela tá tudo vermelha O Rafinha tá pegando os poderes do Dudu emprestadinho, né, Rafinha? Sim Vem pra batalha agora, Rafinha Eu sou um tornado O que? Ai, ai, essa espada gigante, não Ai, ai, ai Nossa, ele te matou muito fácil Não, Rafinha Rafa, deixa você pegar meus poderes, Rafinha A gente é amiguinho, Rafinha Calma, Rafinha É, foi um empréstimo, né, Dudu Isso não quer dizer que não pode atacar Porque é só brincadeirinha mesmo Poder Peraí que eu já vou voltar aí com os meus super poderes Vocês vão ver só Meus, meus poderes fazem muito barulho Eu ia falar a mesma coisa Opa, olha a minha espada Olha a minha espada Minha espada Olha aqui Onde você foi? Ai, caraca Aonde você foi? Eu fui virar um super dragão de fogo pra atacar você Boss 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 O boss tá atrás de você, Dudu É melhor você correr Calma, Rafa A gente, tipo A gente pode conversar, tipo Sobre conversas muito legais, né, Rafa A gente pode ser amiguinho Eu te emprestei meus poderes, né, Rafa Vamos matar o Biano? Vamos Quê? Como assim? Deixa o Biano quietinho Vamos nós dois virar titã, Rafa? Vamos Agora Nós dois vamos virar titã Em 3 2 1 E Vamos lá, Rafa Ah, não Vocês estão de brincadeira comigo Tô, tchau Eu vou ter que lutar com vocês agora Então Venha para fora, meu amiguinho Que você terá que batalhar contra 2 guardas Ah, eu acho que eu não tô muito afim, não Deixa pra lá Sai logo Que minha duração só vai ser mais 5 segundos Vai logo 4 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Ai Ai, ai, ai Rafa, você me matou O Rafinha foi me atacar, atacou você Ihu, ihu Viu? É nisso que dá Juntar dois grandalhões pra atacar o pequenininho Os grandalhões se confundem e se atacam Agora eu não vou ter piedade, Rafinha Se prepara, rapazinho Tem certeza Nossa, mãe Eu vou soltar o meu super dragão Cadê ele? Cadê o meu dragão? Ai, ai, ai É, né, pai? Eu acho que... Eu só acho que já era, né, pai? Ai, ai, ai Let's go Boa, amigo Nós conseguimos derrotar ele Acabei de descobrir a melhor base dos Ultraspoderes Sério? Sim Peraí, é minha Calma aí, homem É minha Não, Rafa É minha, Rafa Não, não Ah Não Ele pegou, Dudu Tá, eu vou pegar Aqui, tá bem aqui na frente dele Ele pegou a Uld Master Para onde que o Rafinha foi? Ah, ele tá ali Ele tava invisível Sem de Lorde O Lorde da Areia Você é o Lorde da Areia E o Rafa é o Master da Madeira Peraí Eu tenho o poder da areia O Rafinha é da madeira E você, Dudu? O olho da morte Ai, que medo Eu sei qual que é o melhor poder do jogo Ah, não Ah, não Quando o Rafinha faz essa música Eu fico um pouco assustado, gente Você também, Dudu? Quem quer vim aqui na minha voz? Não, eu só tô fazendo porque o Rafinha tava fazendo Daí deu vontade Quem quer vim lutar? Eu também não, Rafinha Obrigado Eu tomou na paz aqui Não quero briga com ninguém Eu pedi um açaí aqui Tô tomando meu açaizinho Tranquilinho Sem mexer com ninguém Não quero briga Ah, por favor Eu quero mostrar qual que é o poder Ah, não Pedindo por favor Só se você pedir por favorzinho de queijo Aí não tem o que fazer Por favorzinho de queijo Ah, não Ele pediu por favorzinho de queijo É, vai ter que ir Que negócio é esse que tá pegando fogo aí? Por que você fez isso? É o quê? É o quê? Que negócio? Que negócio? Que negócio é esse, Rafinha? Gente, que poder é esse pro fofinho? Olha esse outro fofinho Deixa eu ver o dano que tira Ai, o Rafinha me deu um hit kill? Sim Com uma mãozada? Pelo menos se eles me dessem uma meusada Tá, não entendi Entendeu? É meusada Não foi legal Não, né? Obrigado Ataques pronto para levar um ataque, Rami? Não, para o papai Porque ele fez uma piada que eu não entendi Não, então vamos lá, Rafa Eu tô acostumado ao mundo inteiro Não gostar das minhas piadas Poder! Ah, é? Tá, foi que era você? Você me matou Eu te matei? Você matou ele, seu cabalo ambulante Não, não foi fazer ele Me desculpa, Rafa Toma o poder da minha pirâmide do Egito O boss tá chegando Ah, não, boss Calma aí, boss Tá meio preso aí, Dú Mas, boss Ó, a pia chegando Ai, ai Que? Não Nossa, esse poder é muito forte Ele só me dizimou Só isso, né? Boa, fofinho Nós conseguimos matar ele Só porque eu contei uma piadinha meio ruinzinha Bate aqui Ó, Rafa Boa Ó, vamos fazer o seguinte O meu irmão vai prender o papai com o meu poder de barreira E você vai usar o teu super, tá? Isso nunca vai funcionar Vai, Rafa Porque eu vou acabar com vocês Ai, não Socorro Eu estou preso Vai, Rafa Eu vou usar o teu poder Não, não Eu vou usar o meu poder da árvore Que é louca Agora Rafa, dá uma vida nova Você conseguiu acabar com o seu amiguinho Agora, Biano Para tomar mais ainda Leve isso daqui Você está de brincadeira comigo Porque você está tirando dano de mim dentro da minha base Adeus, pai Ah, pai Nossa, que super poderoso Não fez nada comigo Nossa Socorro, Rafa Ai Ah, é? Não, você não vai me tomar meu irmão Pera É impressão minha Ou hoje eu que virei o inimigo aqui, Dudu Você que é o inimigo sempre E eu sou o amiguinho Rafa, sai de perto Ah, agora eu fui o que eu estava fazendo Cara, o Rafinha fica me combando dentro da minha base Ele tira metade da minha vida antes de eu sair para fora Beleza Uh, encheio, hein, Dudu Ô, louco, Dudu Ô, louco, Dudu Não Rafa Agora você, Rafinha Rafa, me salva, Rafa Rafa Eu sou o dono do centro do mundo Eu sou o mais poderoso Quem ficar mais tempo no centro vence, hein Ai, ele me prendeu Deu ruim Calma, Romy Vamos conversar, Romy Rafa Mata ele, Rafa Então vem, então O ataque do vianão aqui Ai, ai, ai Que negócio é esse? Que? Rafa, que negócio é esse? Ai, meu poder Ih, que poder é esse? São super espinhos que cortam tudo? Sim Ô, Dudu Eu vou testar em você esse poder Olha que legal que ele é Eu solto ele E você fica preso Olha só Que louco Não, não Não foi dessa vez, meu amigão Você não conseguiu me prender Rafinha, você entrou no poder Da minha super areia Areia de gato Pra fazer cocô Ô, gente Quer ver a areia do gato Pra fazer cocô? Aqui é onde eu... Ai, que lugar Morre 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 Acabou de ser atacado Pelo próprio irmão defensor Olha o poder do biano Já, vou te dar um tapa Quer ver? Que tapa Gostou do meu tapa? Vou derrotar você gigantão Você vai ver só Ah Ô, Rafa Bate aqui Não, não bate aqui não, Rafa Bate Isso machuca Rafa O Dudu tá quase sem vida Bate lá, vai Isso Rafa Rafa, acho que você me mata, Rafa Ah, é um dos espinhos que protegiu Eu quero uma árvore pra ter uma boa vida Uma árvore pra ter uma boa vida Ai, que fofo Mais árvores Como é que você matou, Rafa? É, é só pra colocar mais árvores É, pra ter uma florestinha Você prefere árvores do que eu? Eu? Você não me ama Não, é que ele queria ter uma florestinha bonita com você Você não entende? Nossa, que malzada, hein, Rafa Para, 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 para Para por quê, amigão? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, Rafa? Eu não aguento mais morrer Não aguenta mais, fofura Por que você vem pra guerra, então, rapaz? Ai, então eu quero ver vocês me matarem agora Porque agora eu vou pegar todos os meus poderes mesmo Eu vou pegar até o soco Soco? Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, soco, vira Oi, Rafa Ai Calma aí, Romy Vai devagar, tá? Nós estamos aqui Tranquilamente Querendo fazer amizades Não, você acabou nem me matando Ele é o que foi Não tem que fazer maldade pra ninguém Vem aqui, Dudu Beteiro Ai, ai Não, vai, vai Ah, não Ai, vocês combaram e davam em mim, né? Que combada foi essa? Ataque de todo lado Rafa, você me matou, Rafa A risada dele Você derrotou o meu filho Você vai pagar por isso Uh, árvore, né? Super poder da areia Mas você queria me matar alguns segundos atrás Mas eu posso, ele não É isso Ai, ai Eu dei a mãozada nele e ele tacou os espinhos em mim Calma Ai, calma Romy, eu tô com um risquinho de vida Calma aí Não, Romy Romy Ai Romy O que ele fez? Eu tô tentando entender até agora O que que é esse monstro que o Rafinha vira Que dá porrada igual um monstro É, ele é um monstro, né? Dá porrada igual um monstro É porque ele é um monstro O branco parece ser da Shuriken Você vai nesse aqui, Dudu? Vai lá no outro Eu vou no laranja, pode ser Tá, beleza Então eu vou naquele outro ali do outro lado No rostinho Cursed? O que que é Cursed, Dudu? Alma de suado Credo! Tá, mas é só um jogo mesmo Então eu vou pegar esse poder E vou ver o que que vai acontecer Usando ele E o Rafinha já deve estar na nossa frente Fazendo a base Lá! A base dele tá quase completa já Papaboy! Você tá maluco, Rafael? Tá, eu gostei desse poder Você gostou? Gostei Oi, gente! Eu sou o Naruto! Que legal! Naruto? Naruto! Então Peraí Eu tenho... O que você tem? Bola de fogo gigante Eu vou ter uma bola de fogo gigante 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 Eu sou gaúcha, tchê Eu sou gaúcha, tchê Mas bora, um churras Depois do milho, tchê Que poder foi esse que acabei de soltar? O que é? Que poder, Rafa? Mano Eu não acredito Peraí Eu tenho uma coisa muito maluca aqui, galera Eu tenho a coisa mais maluca Que vocês já viram A gente precisa conhecer os poderes, galera Eu tenho a coisa mais maluca do jogo inteiro Eu quero ver, fofinho Eu quero muito ver Gente, olha o meu tamanho! Vem para a luta Olha o Dudu, Rafa! O que você tem? Olha as costas do Rafa! O que é isso, Rafa? Eu acho que vai ser... Que massa! Ele é o Pain! Como assim? É o quê, Edu? Ele é o Pain! De Naruto! Tem drive? Não, Rafa! Calma, a gente pode ser amiguinho A gente pode esforçar Peraí, cadê você? Para me testar os meus poderes Ah, eu tô aqui pegando meus poderes de novo Você não vai testar teus poderes em mim, tá mal? Let's go! Tô pegando meus poderes de novo Para tentar voltar para a batalha É o Pip, Pip, Pip É o Pip, Pip Eu tenho uma espadinha bonita Ah não, sai de perto do Rafa Sai de perto do Rafa Eu não quero experimentar do poder do Rafa Eu sou o Sasuke? Eu acho que eu sou o Sasuke Ah, então o Sasuke é a tua arma Rafa, sai do Rafa! Rafa! Gente Oi, gente Olha o pai! Oi, gente! Vou... Calma, vou poder! Olha o Dudu! O Dudu virou um outro de clone Eu mais uma rígula Ah, você já era para o Biano, Rafinha Oh, ha, ha, ha E foram os dois, Rafa! É, tá, né? Chegou a hora de pegar as armas novamente E se preparar para a nova batalha De um lado Sasuke Sua arma Do outro Naruto Para com essas piadas ruins O Naruto Ele tem cara de nariz Do Guto Naruguto Piadistas Ah, já parei Já era não Eu tô aqui recuperando minha vidinha de boa Tchau, tchau Tchau, tchau pra você Que o Rafinha tá te atacando Com o super poder dele aí Super Biano O que é isso, Rafa? O que é isso? Que negócio é esse Que o Rafinha usou Para me capturar Ele jogou um negócio Que virou um negócio E fez um negócio Fazer um negócio Negócio? Isso foi realmente Um negócio maluco Bi, bi, bi Ô, gente Eu vou atacar vocês Na minha base, né? Porque assim é mais saudável Assim eu não me machuco Eu vou ter que atacar Você, Dudu Beteiro Ah, vem Então O que que aconteceu? O que? Você trocou de lugar comigo Uou, que legal Gostei desse Ah, mano O Dudu já era Ah, é? Então você não espera o que eu tenho Olha o dragão Que eu joguei na tua cabeça Então Pumba Não, não, não Pera Calma, Rafa Calma, Rafa O Rafa faz um estrago No chão inteiro E é um ataque em área Oi, Rafinha Tudo bem, amigão? Olha pra você O que eu tenho Meu lidão Dá pra você sair daí de cima? Faz favor, amigão Pronto Ah, não Ele é todo seu, Rafinha Me devolve Agora sim eu posso usar meu poder supremo Hello Não, Rafinha Poder supremo não, Rafinha Hello Aquele do bolo que te deixa Hello Rafael Rafael, a batalha mais tensa A batalha dos supremos gigantes Eu vou acabar com essa batalha agora mesmo Não, Rafinha Sim, Rafinha Eu não tô lá mesmo Acaba com ele, Rafinha Esse feioso acabou comigo E por que eu sou feioso? Porque você acabou comigo É um bom motivo? Não Então por que você não escovou os dentes? Mas eu escovei Um dia você não escovou em uma hora Não, mas eu escovi todo Eu escovo toda hora Ô, Dudu Desce aqui Vem o que tá aqui, cara Pera aí, Rafinha Eu já te ajudo com isso Pelo poder Não, não, não é bem isso Calma aí, Romy Mentira Ei, você já me deixou com a metade da vida Rafinha, ele é todo seu Se divirta Não Corre Rafinha, acaba com ele Corre Não, porra, Dudu Volta lá Ah, não funcionou Que nem funcionou da última vez Você não vai escapar, Dudu Você está morta Pelo menos, Piano Não, Rafinha Eu tô com muita pacadinha A gente pode conversar, Rafinha A gente pode virar amigo Sim, você pode conversar com a espada do Rafinha Rafa, calma, Rafinha Não, Rafinha Por favor, não, Rafinha Calma A gente podia... Nunca foi mesmo Vai, André Oi, vizinho Tudo bem? Eu fui nesse daqui Que a gente nunca foi ainda Nossa, peraí, Rafa Nem deu tempo De eu sair Já fui Já? Eu entrei na base do Rafinha E ele construiu muito rápido Aí eu fui pra fita Peraí Eu vou pegar esse daqui Do último... Ah, esse daqui é aquele da madeira Tá, eu gosto desse daqui Eu gosto Você gosta, Rafinha? Você gosta desse, Rafinha? É de fogo Eu amo fogo Nossa, eu entrei em um Que a gente nunca foi Tá, eu gosto desse daqui Eu já vi alguém usando Mas eu nunca fui nesse Já? Eu já vi uma pessoa usando Mas eu nunca fui É, eu acho que a gente já usou Quase todos aqui Mas o Rafinha Por enquanto Esse daqui que eu tô... A gente não usou Usou só dois, né, Rafinha? É, eu acabei de descobrir um Que ninguém usou Hoje, fofinhos Nós trouxemos mais um amiguinho Aqui pra gente atacar É, é, é Pra se divertir A gentezar É, então, né, gente Sabe? Nós trouxemos o senhor Victor Né, senhor Victor? E aí, gente? Quando que era? Se prepara Que a gente vai ter uma surpresa Pra você, tá, amiguinho? Por que surpresa? O que que é isso? Ah, surpresa legal Você vai gostar Alguém quer lutar comigo? Porque não vai. Não vai. Não vai. Porque não vai adiantar nada. Por quê? Porque olha isso Olha isso O quê? O que aconteceu com ele? Pai, cadê você? Rafa? Quê? Deixa eu sair da minha base, por favor? Ô, pai, usa aquele super poder agora. Ah, Rafa, não deu tempo. O Dudu me destruiu. Ataca o Dudu, por favor. Vou atacar agora você. Eu sou o mais fofinho de todos. O ursinho fofinho malvado. Isso sim que você é. Ah, tá. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Tô vivo. Tô mais. Peraí, o Rafinha virou um boss. Ai, Rafa. Quem que tava com esse poder da outra vez? Era o Dudu ou o Rafinha? Era o Rafinha. Tchau, papai. Você tá morando. Que? Rafa. Que negócio é esse, Rafinha? O que foi isso? Eu morri na hora. O Rafinha virou um titã gigantesco. Ô, Dudu. Entra na sua base. Olha quem tá lá dentro. Você entrou na base do Dudu, Rafinha? Não. Ah, não, galera. Alguém me ajuda, por favor. Olha para o ba... Nossa, ela vem aí. Você tá aí, Rafinha, na minha base. Oi, vizinho. Tudo bem? Eu só vou atacar o Dudu gigantesco aqui. Já falo com você. Só um pouquinho, tá? Tem um pouquinho... Portal, portal. Quer ajuda, fofinho, para sair? Ô, Sérgio Victor. Eu saiu sozinho. Já era pra ti, Sérgio Victor. Ah. Dudu, tu quase que... Eu fui tentar matar o Filho, gente. Ô, Rafinha, tá maluco, gente. Socorro. Rafinha. Eu sempre te amei, meu filho. Mas eu preciso fazer isso. O que você fez? Pra onde que ele foi? É, eu sim, no portal. Pra onde que ele foi? Mano, Rafinha, só a base. Ele tá em cima da minha base. Ai, eu tô pegando fogo. Socorro. Help me, please. Falando em bondoso, né, Du? Falando em tão bondoso. Falando em tão bondoso. O Rafinha ficou maluco, gente. Alguém quer me atacar? Que não vai adiantar nada, porque eu vou teleportar. Eu não quero, amigão. Eu quero ser teu amigo para todos. Nossa, como bem, eu sirvi. Agora tem o Rafinha aqui. Ele quer se virar de você. Porque você vai morrer. Não, 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 não. Deixa eu ajudar a atacar o Dudu. Ah, não. Deixa eu ajudar a atacar o Dudu. Combamo, Rafinha. Boa. É, né, Ralfa? A não ser que ele pegue seus poderes. Nossa, Ralfa, tipo assim, do nada, Ralfa. Eu tenho mil reais, vai estar tranquilo. Para mim é super tranquilo, porque eu tenho filhinha de diante. Vem cá no meu combo. O que que se faz? Vem você no meu combo, Duduzão. Os dois morreram. Ah, então tá. Mas o Rafinha atacou também. Quem é isso? Né, pai? Senão eu estaria animado. O Rafinha, se prepara para ser aniquilado. Então tome essa. Não, não, não. Nossa. Ele virou um monstro gigantesco. Socorro. Eu preciso de ajuda, gente. Que tal eu te tacar um mega laser gigantescamente? Meu Deus do céu. O Rafinha tá muito malvado comigo. O Rafinha tá maluco, gente. Ai, ai, Rafa. É, né, pai? Você morreu, né, pai? Eu fui. Dudu, para, para. Pelo amor de Deus. Para, para, para. Paz de amor. Para, eu quero fazer isso. Quando você tá morrendo é paz de amor, né, ô seu? Ai, senhor Victor. Ah, não. Por que você tá me tacando ainda, Rafa? Eu vou te matar. Não. Peraí, eu quero fazer uma coisinha que o Dudu não vai saber o que eu vou fazer aqui. Pronto, pronto. Pô, pô. Rafa, cadê o Rafa, gente? Rafa, cadê o Rafa, gente? Ele não sabe que eu tô aqui. Cadê o Rafinha, galera? Eu acho que ele tá planejando alguma coisa. Dudu, então venha para a luta. Venha. Porque eu também tenho o seu poder. Você roubou meus poderes? Sim, o meu portal. Ele atacou a tua base, Dudu. Eu entrei na sua base e eu peguei o seu poder. Olha o Rafa. Ele tá com o teu poder, Dudu. Tchau, Rafinha. Só daí eu e o Victor entrando e saindo da base toda hora. Tem alguém aqui em cima. Oi, Dudu. Tchau, Rafinha. Eu sou o seu segurança. Eu posso entrar até na sua base. Ah, você é a minha segurança, né, Rafa? Ah, você é a minha segurança. A minha segurança. Você tá me matando, Rafa? Vamos, irmão. Venha. O que a gente pode fazer? Tchau. Vamos aniquilar eles. Tchau. É dois versus dois, Rafa. Vamos. Ele teleportou pra cá, senhor Victor. Pera aí, Viana. Tô chegando. Isso é um perigo pra gente. Calma. Vai, Rafa. Pum. Rafa, eu vou muito cuidado. Vai. Agora. Não. Eu preciso de ajuda. Eu vou acabar com o piano, Rafa. Pera, a ajuda tá acabando comigo também, ajuda. O Dudu tá indo pra ficar. Aí eu tô morrendo. Mas eu também tô. Que loucura foi essa? Você tá gringo, Rafa? Tô. Foi ataque de tudo lado. Rafa, eu derrotei esse Vectoriopiano. Mas em troca, eu morri. Rafa, eu sou poder de eu te dar, Rafa. Ele tá usando o super poder de todos os corações. Eu vou ter que dar o super soco, então. É, como que você vai me acertar? Agora vem para aqui. Ah, eu vou. Tchim, 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 tchim. Ai, Biano, tô indo pegar o poder. Ai. Ele tá dentro da base do piano, rápido. Eu já sei. Eu posso teleportar lá dentro. Vai, teleporta. Não, 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 não. O irmão tem uma ideia. Rafa, sai de um perto, Rafa. Rafa, sai de um perto daí. O irmão vai usar o meu poder. Rafa. Não tem problema. Eu desisto, senhor Vectoriopiano. Eu sou muito forte. Eu quero pegar esse daqui, o laranja. Eu nunca fui nele. O Rafinha escolheu o da cauda. Eu não lembro desse. É o do Naruto. É. Eu vou pegar o olho da morte. Eu peguei o de empurrar. E vamos construir. Quem construir primeiro, pode destruir os outros antes. Oh. Eu vou ser muito rápido. Eu vou direto construir arma pra atacar os outros. Sabe, amiguinhos? É, como assim, pai? Não gostei. Não, não. Não sei se é isso que eu quero fazer, não. Tô com um pouco de dúvida. Porque se eu ficar muito faquizinho pra lutar depois, aí vai ficar difícil. Oi, gente, eu não vou colocar quieto, é que eu sou um pouco grande, assim, sabe? Oi, vizinho, tudo bem? Que? Olha o Burra Vinha. O Ravinha já virou um titã gigantesco. Que negócio é esse que você virou, porquinho? Eu tenho um osso e não tenho medo de usar. Ai, Rafa, você tá me machucando, sabe? Ô, Rafa. Ai, Rafa. Você virou na minha base pra me atacar, mocinho? Não, o mais engraçado de tudo é que a gente nem precisa construir a fábrica, né? A gente só precisa das armas. Pegou as armas, meu amigo? A gente já tem tudo o que precisa. Ah, mas peraí. A gente precisa construir essa parte aqui pra poder pegar esse poder. Eu não vou falar pra eles. Shhh. Eu não posso falar pra vocês. O que você não pega? Eu já sei qual eu peguei. Eu peguei aquele do Rafinha, do poder dos espinhos de fogo nas costas. Ah, o Ben. Esse é muito top e eu gosto dele. Pam, 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 pam. Ai, Du, peraí que eu vou atacar o Rafinha, sabe, Romy? Oi, Rafinha. Ô, pai, você já era, tá, pai? Não, não era, não. Eu tô brincando, amigão. Eu tô muito vivão ainda, amigão. Ah. Eu quero atacar o... Ai, socorro. Por que eu tô preso? Eu criei o negócio e me prendi nele, é isso? Não, fui eu que coloquei, vai. Se preparem para o super poder do bião. Que essa? Ai. Ai, 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 ai. Olha os pedacinhos. Peraí, vocês estão jogando de dupla? Não é de dupla. É cada um por si nessa batalha. Oi, Rafinha. Tudo bem, fofinho? Eu queria conversar com você, sabe? Meu amiguinho fofo. Eu tenho outras poderes. Ah, você me matou. E eu destruí todo mundo. Eu sou realmente muito forte. Não sou, gente. Não, por muito tempo. Tudo bem, eu queria conversar. Dois fofinhos? Como assim? Apareceu dois Rafinha aqui. Ai, que fofinho. Um Rafinha. Já é demais pra mim. Agora imagina dois. Olha o que acontece comigo. Ah, não. Não dá pra dar reset no jogo. Você tá zoando. Ai, deu. Uf. Eu morri de fofura do Rafinha. Agora eu tô equipado. Ai. Eu já... Olha só. Eu não aguentei com tanto poder. Ele realmente ficou muito forte. Fui. Fui. Ô, fui, fui. Dá pra você deixar eu pegar minhas armas? Sério isso, Dudu Beteiro? É, né, vai? Você vai invadir minha base. Vai ficar me incomodando aqui. Na hora que eu vou pegar meus poderes. Já vai. Vai, você acabou aí. Ô, Rafinha. Dá pra você destruir o Dudu, por favor? Que ele tá dando a minha base e me impedindo de pegar meus poderes. Não. Me ajuda, cara. Vou ser meu filho. Mas eu irei de atacar, Rafinha. Vocês estão falando sério que eu ainda tô pegando meus poderes e vocês estão atacando dentro da minha base aqui. Oi, fofinho. Tudo bem? Ó, você é tão fofinho. Você... É um gatinho. Ô, ele é um gatinho. Ô, meu Deus. Ele é um gatinho. Então faz minhau pro papai. Faz. Minhau. Ô, que coisa mais coisa. Eu morri de fofura desse gatinho, gente. Eu vou soltar a minha bola roxa. É, mas eu tenho uma surpresa pra você, hein. Então, tudo bem. Ô, pai, me ajuda a sair da tua base? De jeito nenhum. É que eu sou muito grande. Eu que não vou ajudar alguém que tava me atacando na minha base, sabe? Ah, você quer me prender, vizinho? É isso? Você quer me prender, amigão? É isso? Eu me prendei, pai. É, você me prendeu. Parabéns. Não, pai. Eu tô com pacadinha. Peraí que eu vou dar um jeito nisso aqui. Ah, não, Rafa. Não dá jeito em mim, não, tá? Tranquilão. Ai, tem um boss atrás de mim. Socorro, socorro, socorro. Agora morram. Ai, 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 ai. Ai. Peraí, eu e o Rafinha fomos pra fita? Ô, Rafinha, você percebeu que ele enganou a gente e usou nós dois? Nós dois deveríamos unir as nossas forças e atacar tudo do bequeiro. É. É. Ele me atacou, eu mesmo deu toda a base. Que legal. Vamos matar ele. É, né, pai? Se prepara. É, né, Dudu Beteiro? É, né, pai? Você acha que seu poder está sendo forte para mim? Então, Dudu Beteiro, tá correndo por quê? Tá correndo por quê, Duduzão? Que correu o quê? A estratégia. Correu. Eu, a estratégia é correr. Boa, bela estratégia, Dudu Beteiro. Aqui em cima nenhum de vocês dois consegue me atacar. A estratégia dele é correr, Rafa. Então, cuidado com a estratégia dele, tá? A minha estratégia não é correr. A minha estratégia é te matar. A minha estratégia é deixar você me derrotar para subir na minha base e acabar com você. Papai, vamos se juntar para derrotar os eles. Vamos, Rafinha, vamos acabar com ele. Agora eu vou usar a minha transformação total. Não vai, não. Sim, o fofinho mais forte de todos. Tome isso, Rafa. O Dudu faz até musiquendo. Sim. Matei o Rafa. Não, matei não. Tchim, 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 tchim. Como assim o Rafa não morre? Quanto de vida se ficou? Vermelho. Boa, fofinho. Ah, cara, eu usei 500 de poder no Rafa. Ele tá logo aqui, Rafinha. Quando eu sair da porta, eu vou tacar 300 mil ataques, né? E quem disse que eu vou sair pela porta? Oh, ele vai teleportar, Rafa. Olha o que ele tá fazendo, Rafa. Oh, não. Eu estou sendo destruído. Tenho pouca vida. Eu acho que o Dudu vai teleportar para cá e eu vou soltar meu super poder dele. Matei, mas eu matei. Ah, não, eu morri antes de soltar meu poder, sério. Mas foi junto também. Boa, Rafinha. Conseguimos mais uma vez. Agora eu irei usar o meu super da fofura. Eu irei juntar o poder do fofinho mais o poder do bichinho fofinho. Daí eu vou fazer o poder do ensino da fofura e vou derrotar. Ah, não. Daí não. Aí é muito poder, gente. Não tem como suportar isso, Rafinha. Ah, o Dudu usou a ult. Ai, ai. Ô, Dudu, depois já tu conversa, tá? Deixa eu só recuperar minha vidinha. Já vou conversar com você, tá? Eu prendi o Rafa e agora que eu prendi o Rafa eu vou te matar. É, não vai não. Ai, que oicinho fofinho. Vem aqui oicinho comigo, vem. Ai, que mulher. Não é pra tirar nenhum ozinho fofinho. Peraí, não tá dando certo. Minha estratégia. A minha estratégia é fugir pra recuperar minha vida. Dá licença. Morra, eu já matei seu primeiro amigo, Rafa. Seu primeiro amigo? Quantos amigos do Rafa tem aqui, Dudu? Eu acho que só tinha um mesmo, não tinha não? É, então, né? Vai, papai, eu confio. Cadê ele? Ele fica só lá em cima, cara. É, é aqui que eu tenho que ficar, pai. Você quer o quê? Que eu desço embaixo pra morrer? Claro, isso mesmo. Você entendeu o negócio, né? É o Zé Casinha, Rafa. Ô, Zé Casinha. Não, não sou o Zé Casinha, venham. Ô, não. Ele me prendeu. E agora? O que que eu faço? Socorro. Eu estou... Eu tô morrendo, gente. Socorro. Opa, opa, pera lá. Calma aí. Ai, eu vou pegar aqui aqui. Calma. Morra, teleporte. Deu certo, fofinho. Nós conseguimos. Mas eu derrotei vocês dois antes de eu morrer. Eu vou ir nessa daqui, que eu acho que eu nunca fui. Eu tenho todas as almas. Eu fui ali no banheiro pra fazer xixi. E o Rafinha já tá gigantesco me atacando. Olha a velocidade. Ai, 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 ai. Socorro, gente. Peraí, eu já peguei essa fábrica antes. Eu vou pegar uma outra. Ô, fofinhos, o Dudu pegou essa fábrica, que é a fábrica da raiva. E ele saiu do jogo pro Rafinha poder pegar pra gente ver como que é. Já que o Rafinha nunca jogou com ela. E agora a gente vai ver o Rafinha com os poderes da raiva. Rafinha, calma. Aconteça o que acontecer. Saiba que eu te amo, tá, Rafinha? Mas eu amo mais, Rafinha. O Dudu ama menos. Eu amo mais. Você lembra que ele provocou você aquele dia? Então foca nele, não em mim, por favor. Eu gostei dos poderes. Eu solto um soco branco invisível. Que ele explode. Eu tô com medo. Tava tão bom. Tava tão bom, Dudu. Quem quer vir pro meu lado? É, eu vou preparar os meus poderes. E eu tô indo pro teu lado, tá, fofinho? Peraí, só um pouquinho. Eu tô indo pro teu lado, pro teu lado. Meu fofinho. Oi, moço da raiva, tudo bem? Olha o poder que eu... Oi, papai. Legal. O quê? Toma isso. Peraí, eu tenho umas espadas que juro... Soco. Pum. Ô, papai. O que foi? Eita, eu derrubei o Rafinha. Não, por muito tempo. Oi, Rafinha. Eu sou o papai. Eu sou seu aliado, tá bom? Rafa, ele tá te enganando. Ele não é o papai. Eu tinha certeza, então eu vou ter que fazer isso. Toma, soco, Master. Soco, Master. Pum. Ele tá fingindo ser o papai e ele não é o papai. Como é isso? Dragão de fogo. Pum. 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 Nossa, que poder legal. Quem que tá me atacando? Ele tá invisível, Rafa? Tá. Rafa, ele tem o poder de ficar invisível. Nós somos aliados tentando matar o Dudu. Toma. Ai, gente. Só que eu não morri. Pus dores. Peraí, como que você não morreu? Como que você morreu, mas não morreu, Dudu? Rafa, eu sou você, Rafa. Calma. Não é não. Eu sou você. Essa é boa, Dudu. Eu sou fofinho. Olha como eu sou fofinho. Tá, é você. Então fala hipnotizados. Hipnotizados. Rafinha, fala hipnotizados. Impeticionados. Você não sabe falar em fofinho. Então você precisa ser... Pera, qual que é o fofinho certo agora? É, você acabou de me acertar. Aquele ali é o falso. O careca? Ele tá careca? Eu fiquei careca de todos vocês brigarem comigo. Ah, Dudu, você tá careca de saber que o fofinho de verdade é o Rafinha. Você já era. Vem aqui, Rafinha. A gente não é amigos, então toma essa. Não, desculpa, Romy. Eu pensei que era o Rafinha falso. Tá, agora a gente pode ser amigos. Tá bom, então seremos amigos. Pera, eu vou gostar desse poder. Se não me engano, ele tem um poder perfeito. Ah, nós estamos aqui construindo fábricas de ultrapoderes. Sempre o segundo é o mais melhor de todos. Ah, não, ele tá me atacando aqui, Rafa. Esse que eu queria. Rafa, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo, Rafa? Ô, Rafa, o Dudu tá me deixando lento, sabe? Batei. Ai. Nossa. Então é você que quer batalhar contra eu? Uhum. Então toma. Então toma essa. Laser. É, Dudu. Mas eu ainda não morri. Porque eu sou muito forte. Tem certeza? Será? Atrás de você. Por que que o Dudu nunca morre, Rafinha? Giratório de pé. Toma esse soco. Cara, o Dudu é muito apelão, Rafa. A gente derrota ele e ele nunca é derrotado. Como que é isso, Dudu Beteiro? Você pode me explicar, por favor? Ah, desculpa. Você tem que acertar o Dudu. Não faz mal, Rafinha. Ih, pra onde que ele foi? Rafa, ele sumiu. Cadê ele? Ele tá ali. Ele tá aqui, esperando vocês. Ô, Dudu. Dá pra parar de trollar a gente, por favor? Eu vou derrubar ele, Rafa. Consegui, Rafa. Atacar. Mas eu te matei. Não importa. O que importa é que nós conseguimos derrotar o Dudu Beteiro. Seus dias de ficar voltando à vida acabaram. É, mas eu ainda tô vivo. Ah, não. Mas você morreu. Quem disse que eu morri? Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Vou derrubar ele. Será que eu consegui derrubar? Consegui, Rafa. Soco, Mestre. Ai, o teu soco, Mestre. Será que acertou eu? Não, beleza. Toma isso. Agora toma o meu super... Amigo, vá lá derrotar ele. Vamos lá, Rafinha. Eu vou derrubar ele. Agora é com a gente. Ainda bem que eu te deixei lento. Agora eu vou apelar. Transformação Mega. Usa teu poder supremo e acaba com o Duduzinho. Nossa, que risada maligna, tu. Eu fiquei com medo da risada do Rafinha. É um tornado gigante. Rafa, ele tá com menos da metade da vida. Vai pra cima dele. Se você saber onde eu tô... Ele fica invisível toda hora, Rafinha. E se a gente conseguir acabar com o poder de invencibilidade dele? Imagina que legal se a gente conseguisse destruir a base do inimigo. É super legal, né, pai? Seria muito divertido, não é mesmo? Aí o Dudu não conseguiria se esconder da gente. Você nunca saberá onde eu estou, meu amigo. Pare de correr de mim, Dudu Beteiro. Eu protejo meu papai. Isso, Rafa. Protege. Derrubei ele. Agora é a hora, fofinho. Tem certeza? O novo ultrapoder. A velocidade de Deus. E eu vou pegar o super poder da raiva. O Rafinha vai ter poder de super velocidade. Será que ele vai virar o Super Sonic? Eu acho que ele vai virar um Flash misturado com o Sonic. É. Juntado os dois, daí vira uma velocidade máxima. Eu vou vir com esse Eterno aqui do lado. Eu nem lembro como que ele é, mas eu quero ver. Vamos ver quem é que constrói a fábrica mais rápido? O Rafa já está terminando. Eu já sei que as coisas têm um negócio colorido. O que é isso? Que é agavei de soltar de poder? O Rafa já está pegando poder, Dudu. Como assim, Rafinha? O que está acontecendo aí, Rafinha? O que é isso, Rafa? É o meu negacinho. Minha bola de talho. Oi, vizinho, tudo bem? Como que estão as coisas aí? Eu tenho um tiro, olha só. Eu também tenho um tiro de laser. De raia, eu tenho um tiro de raia. Nossa. Transformação. Está transformando já, Rafinha? Oi, vizinho, você está todo amarelinho, gostei. Eu estou todo vermelhinho. O senhor é muito perigoso. Dá para vocês pararem de me atacar? Ai, não, Rafa. Como assim? Quero ver quem consegue segurar esse menino agora, Dudu. Nossa, né, onde que veio isso? Minha vida, ele já foi me matar. Que opi. Espera aí, que eu estou virando... Ele me matou. Ele me matou. Espera aí, que eu estou indo aí para te ajudar. Mensagem. Você já morreu, né? Tá, mas eu estou indo para ajudar o Dudu morrido. Cara, que opi. Eu tenho a velocidade de Deus. É, e o que você falaria sobre o Super Round 6 gigantesco? Isso. Ai, está doendo, Romy. Para. Deixa, eu vou pegar você. Você tem um sapo gigantesco? Eu tenho um sapo gigantesco. Que engraçado. Ai, essa espada é da dama. É, a minha espada é forte. Ai, então toma essa. Que? Você me paralisou. Soco. Ai, 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 eu estou morrendo. Calma, gente. Calma aí, calma aí. Vamos conversar um pouquinho, faz favor? Vem, Biano, vem, vem. Olha a velocidade do Rafa. Tornado da morte. É, da morte mesmo, porque eu morri. Toma essa. Ai. Não, foi dessa vez que me acertou. Ah, gente, essa espada é do Rafa muito bem. Eu nem consegui ver direito ainda, sabe? Porque tudo, olha, vocês ficam me matando. Tudo, olha. Só porque eu fico gigante, daí vocês ficam focando em mim, né? Não, é porque você fica gigante, daí você é mais fácil de acertar. Concorda? Pois é, daí vocês focam em mim, concorda? É, Dudu, você veio perto de mim pra fazer o Tornado, mas você não contava com a minha super árvore, né, Dudu Beteiro? E você, Rafinha, não contava com o meu super titã gigante? Quero ver você chegar aqui agora. É, mas vai demorar 10 anos pra mim chegar até onde você foi, né? Dá pra você voltar, por favor? Tá muito longe. Joutu. Joutu. Ai, que fofulha, meu Deus. Ele fez o Joutu, meu Deus do céu. Toma, Joutu. Ai, Rafinha, dá pra você vir aqui. Você veio aqui pra nada, porque eu teleportei em cima dos chavais. Agora tomou essa. Eu vou resetar, mano. Tá, ele me matou antes de eu resetar, beleza. Ah, eu demorei 10 horas pra chegar lá, o Rafinha teleportou. Ah, eu tenho sempre o poder do teleporte. Aí você trola, né, Rafinha? Cadê o Rafinha? É, eles tão voltando. Toma! Eu voltei para a luta. Rafa, o Dudu tá com um risquinho de vida, Rafa. Ah, isso é uma hora perfeita pra mim. Então... Aproveitou a oportunidade, Rafa. Toma! Desviei. Ah, você que ia te acertar. Se deu mal, Duduzão. Oi, Biano. Agora a luta é com você. E aí, Rafinha? Chega aí, amigão. Eu quero ver você me acertar agora. Ah, não, mano. Eu vou te atacar ao fogo e você some. Pra onde que ele foi? Ah, mano, namorou. Olha, eu não sei. Eu só sei que você mereceu. Não tem como. Na hora que você tá atirando pra um lado, ele já tá do outro. Que top, cara. Eu amei esse poder da velocidade. Eu usei uma explosão na base do Biano. Ai, eu morri por causa da porta de laser. Eu teleportei na porta de laser. Boa, fofinho. Ô, fofinho, eu tenho um presente pra você. Eu não vou sair daqui e agora não. Eu tô mandando um presente aí, Rafa. Legal. Espero que ele tenha chego até você. Eu acho que não chegou, não. Você não faz a mínima ideia de onde eu estou quando eu tô dentro dessa bola. Como receber o seu filho com muito carinho? Primeiro, jogue um meteoro na base dele. Segundo, não acertou. Ele sairá correndo e você nunca... Toma isso! É muito apelão, Dudu, você não tem noção. O poder dele teleporta até a gente, paralisa e bate. Mas agora já era. Eu não morri ainda. Agora tchau. Cara, sorriso do Rafa incrível. Muito bom, mano. Agora tchau. Eu gostei demais desse poder da velocidade. É, senhor Rafinha, acontece que nesse momento o senhor deve estar com pouca vida. E se eu tivesse a capacidade de chegar até aí, o senhor ia ver só. Oi, Biano. Oi, Rafinha, você apareceu, Fih. Tchau, Biano. Marinho, não é que eu corri pra meu vaso a tempo, mano. Você correu, Duduzinho? Eu corri pra minha vaso. Você correu, Duduzinho? Eu super corri pra minha vaso, tá? Ah, você morreu mesmo? Ai, para. Mano, eu tô com vida vermelha. Pois é, Rafinha. Tão, 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 tão. Mas quer saber? Eu quero ir embora daqui. Tchau. Rafa, toma isso. Ai, eu vou esconder ele aqui atrás. Ninguém vai me achar. Ai, eu fui pro tempo. Esse poder do Rafa é muito apelão. Ah, não, mano. Quando ele tá bem de vida, ele vem atacar a gente. Quando ele tá com pouca vida, ele foge e recupera a vida. Assim fica impossível, Rafa. Então? Que isso? Gostei demais desse poder. Imagina só, juntar esse poder com outros poderes. Imagina se tivesse como? Dá pra pegar poder de outra base? Acho que não. Será? Dá, se você interpretar. Dá sim, Dudu. Abre a porta aí. Peraí. Vai, entra aí. Ó, dá sim, galera. Dá pra pegar os outros poderes. Você não levou nada de dano? É, eu levei um pouquinho de dano. Por que você me atacou, seu cavalo? Eu consigo entrar na base. Até o Rafa entrou e todo mundo morreu. Acabou. Vem aqui pra pegar o poder da velocidade de Deus. Mas junto com o poder da velocidade, eu vou ter o poder lendário. Eu tô com um pouquinho de medo do Rafinha. Qual que é o poder da velocidade do Deus? Com o poder lendário? Aí tá de brincadeira, Rafinha. Então? Eu acho que é esse amarelinho aqui no fundo, Rafa. Deixa eu ver. É, parece o senhor. O que que tá escrito ali, Rafa? Velocidade de Deus. Isso, gatão. Boa. Eu vou de chama escura. Eu fui de olho da morte. Ó, olho da morte eu já fui. Eu tô preocupado, gente. É sério. Porque o Rafinha tem o poder da velocidade e já é muito difícil. Ô, pai, eu posso comprar o poder lendário? Pode sim. Quer ver o teu poder? Quer que eu encoste em você pra ver o poder? Dudu, você tá na minha base, não na do Rafinha. Ah, só pode no do Rafinha. Ah, tá. Agora faz sentido. Pronto, eu tô preparado. Ninguém chega perto de mim agora. Tá, eu é que não vou chegar mesmo, né? O que que acontece? Pega perto de você. Não, pai, eu vou subir em cima da casa. Eu vou prender vocês dois juntos. Não. Eu quero testar. Rafa, vai, testa, Rafa. Pobre deus. Que mano. Que, que, que. Não, peraí. Não, 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 não. Não, não gostei, não gostei nem um pouco. Como assim? Ele me deu hit kill. Esse poder lendário é muito ultra lendário. É muito apelão. Ô, gente, por que que ninguém queria pegar o poder do mestre da madeira? Por quê, né, Rafinha? É, eu acho ele meio... Hello, Dudu. Ah, não, Rafa, eu nem te vi. Cara, o chapelão. Pera, eu quero pegar a super velocidade aqui. É, melhor você ficar sem super velocidade mesmo, Rafa. Eu acho um pouco mais saudável. Então. Eu vou aproveitar pra atacar o Rafa, sabe? Já que ele tá ali, de boa, andandinho. Vem aqui. Não, não, vou usar o poder da ilusão em você, Rafinha. Oh, ha, ha, ha. Eu tenho o super poder do Titã. É, mas você não consegue entrar na minha pasta. É, mas a hora que você sair, eu vou acabar com você, mocinho. Rafa, eu prendi ele, Rafa. Essa me olha perfeita agora. Mas não por muito tempo, Dudueteiro. Ai, 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 ai. Bom, Rafa, nós juntamos ele. Nós? Nós? Vocês são um time? Não. A gente é. Aqui não temos time. Aqui é cada um por si. E eu vou acabar com você. Isso não é você que decide. É cada um por si. Vocês estão se achando. Eu quero ficar com isso. Ah, vamos matar ele. Só porque eu sou uma privada? A privada é muito útil, tá? Eu sei que é... Se vocês acabarem com a privada, vocês não vão poder fazer cocô na privada. Vocês vão ter que fazer cocô no mato. Oh, Biano. Toma essa, Rafinha, beteiro. Pô, vocês vão ficar em cima das casas? Sério? É, vou. Oi, Biano. Tchau, Biano. Não, não, não. Não. Todo mundo morreu. Oh, Dudu, pode sair daqui? Ai, isso doeu. Bó chegando, bó chegando, bó chegando. Você morreu? Oh, Rafa, dá um jeito no Dudu. Faz sabor que ele tá invadindo a minha base e me matando dentro dela. Hello. Tchau. Nossa, mãe. A Rafa encosta da sensação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Corre, corre. Ai, Rafa. Não, 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 não. Pera aí. O que é esse poder? Ele vem um poder a mais, que é esse? Ele é muito OP, gente. Meu amor amado. Oi. Quer levar um tiro na cara? Não. Mas eu vou... Ah, não. Ah, cara, esse poder é muito OP. Eu sumi no primeiro ataque que ele me dá. Pera, Dudu, eu tenho um plano. Ah. Se eu atacar ele, dá que... Ah, ai. Daqui de dentro de casa. Eu tô vendo sapinhos. Ah, não, não. Sério isso, Rafa? Rafa, vamos se unir para derrotar o Biano. Ah, tá. Até parece que precisa se unir para me derrotar, né, bonitão? Bora. Legal, que eu já saio para fora de casa morrendo. Mudo, tô. Rafa, prende ele. Pera aí. Vai, Rafa, finaliza ele. Rafa, eu quero acabar meus ataques. Não. Rafa, ele vai me matar. Me ajuda, por favor. Rafa, ele é atrás da sua base. Para de desdurar, faz favor. Ai, ai, ele tá vindo. Socorro. Socorro. Toma. Tá, ele não acertou. Volta aqui, Dudu Beteiro. Volta. Volta aqui. Tá bom, vou voltar. Ah, não. Para onde foi? Olha para cima. Vai, Rafa, finaliza. Tá, deixa eu pegar aqui. Não sei se esse poder eu acerto. Eu vou prender ele. Eu não tô aqui, tudo mentira. Vai, aprendi vocês dois em uma cela. É, mas eu vou usar o... Vai usar o quê, vai? Eu vou usar o banheiro, porque eu sou uma privada. Super velocidade. Cheguei. Oi, 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 oi. O Dudu tá quase indo. O Dudu tá... O Dudu foi. Peraí, o que que acontece se a privada usar o poder dela? O que que eu vou virar? Uou, eu sou uma privada com uma hélice nas costas. E eu vou acabar com vocês. Não vai, não. Toma. Ô, qual é, irmão? Eu demoro meia hora para pegar meus poderes para você fazer isso comigo. Você tá com algum problema com as privadas, é? E agora eu vou para a luta com eles, né? Por quê? Eu sou uma privada... Deu problema aí, Rafa? Eu acho que eu tô aqui no lugar errado. Rafa, eu não quero mais essa aliança e eu irei te derrotar. Não. A briga vai ficar boa agora, hein? Rafa, eu não sei se... SOME! Ué, não! Oi, gatão. Como que tá... Ai! Como que tá tua vida aí dentro? Mais ou menos. Toma essa, Dudu breteiro! Boa, Bilo! Derruba ele, derruba ele. Ai, 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 ai! Ah, tá derrubando o gol! Não, 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 não! Eu vou derrotar o Dudu? Quase! Quase derrotei! Lembra que você disse que a gente não era mais amigo? Só falta um hit nele, Rafa. A gente não é mesmo. Ele teleportou a Rafa! Aonde que vocês... Tá, não? Em cima da base aí do teu lado, fofinho. Não, vai ser o dedo duro! Olha, Dudu. Eu sou mesmo. Tu sabe que eu consigo subir aí em cima também. Eu consigo sair. Não! Parece que isso aqui é novo. Não. Aquele. Parece mesmo. Tem um nome colhido lá! É novo! É novo! Eu quero ir! Eu quero ir! Vai nele! Deixa eu ler qual que é. Desvanecer! É calorido! Ah, vai! Eu vou nesse daqui, tá bom? Tá! Você vai no desvanecer e eu vou nesse cauda aqui. Eu acho que é chatinha. Vamos só ver. Que legal, Rafa! Você vai fazer o que tá com colhido, quer dizer? Sim! Boa, fofinho! Que legal! Nossa, tudo aqui é colorido! Isso é da hora! Tudo aí é colorido? Não é colorido o que se fala. É colhido! É! Nossa, até o vidro é colhido! Até o vidro é colhido! O que eu sinto gelo é muita fofura de uma pessoa só? Ah, Rafa, e os poderes? Você já chegou a conseguir? Sim! Ah, esse daqui é o do Naruto! A gente já pegou, sim! Ah, esse daqui é o normal! Qual? O que você consegue fazer, Nuno? O que que foi isso? Vai negar assim! Rafa, Rafa, o que que foi isso? Oi, fofinho! Tu viu o que eu fiz? Eu vi! Um quadrado? Nossa, mas deve ser muito forte esse! Igual o meu poder é forte, olha! Olha aqui! Você tem o poder colhido! Vá, Rafa! Ai, é muito! Ai, isso tira muito dano! Não compra esses daí! Agora eu vou pegar o mais forte! Ah, você tem todas as dimensões! Dimensão lenta, dimensão de lava, dimensão de gelo, chuva mística! Que legal esse! O que que essa faz? Tem que ver o que cada um faz, Rafa! Chuva mística! Oi, senhor! Você é muito faquizinho! Você nem tem poder direito! Eu vou te matar muito fácil dessa vez! Ah, onde que eu tô? Eu tô lento! Olha só! Ha, 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 ha! O que é isso? Rafa, olha pro chão! Cheio de lava! E eu não consigo sair! Agora você vai morrer! Não, eu fui congelado! Rafa, a gente pode conversar! Calma, fofinho! A gente pode ser amigo, Rafa! Calma, calma! Eu ainda tenho super poderes! Tome esse, Rafa! Esse foi o meu super! Agora tome a barragem de cores! Nossa, shurikens titãs! Não dessa vez! Eu estou em cima da sua base! Assim eu consigo... Mas agora você vai morrer aqui! Não, não! Rafa, calma! A gente pode conversar! Rafa, sério! Só cai! Ainda bem que tinha uma pedra aqui! Senão eu ia morrer! Olha a minha vida! Eu só custou um tri de vida! Ainda bem que eu não entrei lá dentro! Aí eu tenho que dar um jeito de derrotar ele! Tô! Não mata mais! Ah, ha, ha, ha! É super! Raposa titã! Cubo! Agora você vai ficar preso! Ficar preso! Só que não! Eu sou por velocidade! Eu tenho! Mas e agora? Olé! Hum, espertinha! Mas ainda não consigo fazer isso! Ai, eu tô com a trisquinha de vida! Não, eu tô com a vida cheia, Rob! Você é muito forte! Agora eu quero ver! Caraca, esse poder do desvanecer é um dos mais fortes que tem, se não for o mais forte! Porque olha só pra isso, o Rafa me mata muito rápido! Rafinha, e se você usar o seu poder lendário? Toque, toque! Oi, quem é? Sou eu! Rafinha é o matador! Não, Rafinha é o matador não! Não, para! Não, o pior é que eu não consigo sair daqui, então é meio impossível de eu sobreviver! Mas eu tenho o super poder da raposa! Mas agora não adianta, de verdade! Não, deixa eu sair, deixa eu andar na minha base! Eu não consigo andar na minha própria base por causa desses ataques do Rafa! O Rafa é simplesmente muito forte, gente! Rafinha, você tá com o teu poder quando você comprou o Robux equipado? Não! É, que bom! Não equipa, tá bom, amorzinho? Eu te amo, tá? Você sabe, né? É claro que eu bote pá! Não, ó, não pisa aqui, tá bom, lindinho, lindo da minha vida? Que eu amo mais! Chuva lendária! É, não tá me tirando dano! E agora? É, também não tá me tirando dano! Mas se você cair, você vai... Toma! Ai, eu não quero ficar assim! Pegue o poder lembrado! O Rafa fez que nem o Thanos agora! O Rafa usou o poder da super manopla dele e todo mundo morreu! Mas sem probleminha! Qual que é o problema? Eu não tenho poder de voar! É, olha, é bem difícil ter um personagem que tem o poder de voar aqui, Rafa! É, eu acho que é pedir demais ter o poder de voar! Não, 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 sumi daqui! Caraca, meu! Isso é tão fraco, né, Rafa? Meu amigo! Rafa vai lá, tuque! Morreu! Ô, Duto, sabe que se você tentar pegar a sua transformação, ele não vai de novo? Por quê? Você tenta sair do seu baixo, você não consegue, tá? Transformação! E agora? Chuva! Eu irei te derrotar dessa vez! Não! Haha, eu fui mais esperto! Hum, e agora? Olé! Vem aqui me pegar! Escudo! Ah, você só vai ver se esse escudo vai servir pra alguma coisa, porque bomba nuclear a gente tá... Ai! Tá com tudo quente de vida! Ó, Rafinha vai no Blast e eu vou ir, deixa eu ver... Cadê o Blast? E eu vou jogar no Desvanecer! Eu vou ser o senhor da areia, porque o verão está chegando e todo mundo quer ir para a areia da praia! Então, eu sendo o senhor da areia, eu vou fazer o quê? O quê, o quê? Vou atacar vocês! Hahaha! Vocês não são! Eu sou na base colhida! Ô, Dudu, dá licença que eu tô dando meu discurso de super malvadão e você tá me atrapalhando, sabe? Ah, dá licença! Eu gostei desse poder! Eita! Vianinho, já que tá chegando o verão, eu acho que o... Foguinho está indo aí! Ai! Não, 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 não! Calma, Foguinho, calma! Tá, mas eu tenho um poder de areia e vou jogar em você! Eu coloquei barreiras! Você não sabe com quem você está mexendo, Rafinha! E você também! Porque agora eu fiquei supremo! Ah! Não! Dudu, eu posso ver ele daqui, Dudu! É melhor você não chegar perto dele! Ele tá com uma super aura em volta dele e ele tem tipo um escudo! Ô, Rafinha, sabe assim, eu sou legal, gosto de... Eu também sou legal! Não, ele virou o Venom! Ah, não, Dudu, ainda por cima ele virou o Venom! Ele só invadiu um pouquinho! Ah, só um pouquinho? Tá bom, é só um pouquinho de Venom, tá, Dudu? Tá de boa, então! Eu tenho o poder da terra! Eu tenho o poder da lava e do gelo! Não, espera! Por que você tem tanto poder assim? Dimensão lenta, para o fofinho! Ah, é nessa área! O quê? Armadilha de areia? Hum, eu gostei desse poder! Eu acho que ele vai ser muito útil! Ataque quadrado místico! Ah, então é assim! Vou desviar dos seus ataques com o meu super ataque! Eu já estou preparado com o meu super tornado de areia em volta de mim! Oi, verdinho, tudo bem com você? Não, não era para acontecer isso! Deixa eu... Ai! Ó, Dudu, me larga, cara! Me larga, Dudu! Qual é? Socorro! Ô, Rafa, me... Boss! Boss! Ei! Pode forçar! Ô, Rafinha, virou! Um super boss gigantesco! Não, não, não me mata! Ô, Rafinha, dá para você parar de me atacar, por favor, antes que eu te... Pai, pai, é muito apelão! É, Dudu, põe apelão nisso! Você fez eu ficar paralisando! Rafa, você me matou? Como? Tá usando aquele poder que dá hit kill! Ah, fica impossível! Ai, fofinho! Dimensão lenta! É o que você falou, Dudu! Mega hair? Você vai colocar um cabelo grandão? Ô, Simone, o Dudu tem mega hair! Conversa com ele! Não, 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 Rafinha, Rafinha, Rafinha! Ô, Dudu, beteiro! Não adianta chorar! A sua hora vai chegar! Ô, pai, você tem uma espada? Porque eu tenho uma lâmina! Pum! Super armadilhas! Tita, atirador! É que eu estou abrindo chips do poder! Tita, atirador nasceu! Ai, 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 pum! Ai, tá doendo, tá doendo! Pai, ai, não! Para! Meu Deus, cara! O negócio nunca acaba, sério! Você já entendeu que o Rafinha aqui é um pão, né, Dudu? Porque ele fala pão, pão, pão! E batata é bem melhor, acredita em mim, acredita em mim! Agora, agarrar! Vem aqui, Rafinha! Para! Para! Você tem certeza que você quer agarrar ele, Dudu? Só pra saber, sócia, você tem certeza mesmo disso? Rapazinho! Quem são? É esse! Nossa senhora, o Rafinha tá tudo pegando fogo! Tita, 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 Tita! Ah, não! O Tita chegou! Ah, não, não começa, Rafa! Para com isso! Isso dói! Meu pai amado! Peraí, Rafinha, não foi na minha dimensão? Eu taquei areia nele e acabei com ele! Tá, mas agora eu tô congelado com o Dudu Beteiro! Dudu, me larga, por favor! Não, não! O que eu taquei o B? Você gosta de agarrar? Pega essa, então! Oh! O Biano Beteiro acaba com todos e se consagra o grande rei da batalha! Dudu, vamos se juntar para matar o Biano! Eu acabo com vocês dois juntos! Eu tenho super poder! É, você só não consegue resistir ao meu titã! Ah, dancinha! Dancinha! Dancinha da vitória! Ah, dancinha! Dancinha! Ah, não, não, não! Calma, atira nele! Vai, a gente consegue! Dancinha da não vitória! A gente precisa parar ele, galera! Vamos lá! Ataque da mão de areia! Dá um tapa nele! Meu Deus, ele não para de atirar! Bate aqui! Rapinha, eu irei te ajudar! Tem certeza que você precisa de ajuda? Bate aqui! Vocês me derrotaram! Agora vocês precisam saber quem será o grande vencedor! E para isso, vocês precisam fazer a final e batalhar entre vocês! Ah, tá bom! Não, porque nós somos irmãs! Ah, Rafael! Eu vou fazer eles lutarem entre eles! Ah, só foi os ataquezinhos! Tá bom, eu te trouxe até aí! E você quer chegar perto de mim? Eu sou o dono daqui! Eu matei todos! Por enquanto, mocinho! Por que o senhor da areia está chegando novamente com o seu super poder areal? Oi, moço! Tudo bem? Eu gostaria de te atacar! Pega essa, moço! Vocês, tá? Eu usei... Pega essa do titã colossal! Não, não, não... Ai, ai, ai... Não, ô... Rafa, vai devagar! Vou te dar um tapa! Só vai, vem até menininho! Sério isso, Dudu? Papo aqui! Acabou de roubar a kill do Rafinha! Tá vendo, Rafinha? Você quase me destruiu e ele pegou! Pega essa armadilha! Pega essa! Ai, ai, ai! Você tá queimando minha base, Romy! Tá, eu usei de novo o poder errado! Tome! Será que eu consegui derrotar o Rafinha pelo primeiro bem? Eu consegui derrotar o Rafinha! Aleluia! Boz atirador! Ah, não, boz! Ah, não, boz! Não, não, já era! O rafinha matou! Quá, 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 quá! Eu sou aquele patinho, galera! Quá, 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 quá! Ah, o patinho morreu! Agora eu sou o chefe! Vamos se juntar, Biano, para lutar com o Rafinha! Você já era, boz do fogo! Nós vamos destruir você! O que você diz sobre a minha armadilha de areia? E o que você diz sobre o meu titã? Ah, não, titã... Eu vou usar escudo! Os meus poderes são de perto, deixa eu chegar perto de você, por favor! Super tapa da areia! Terra, poder... Venha, para o fight! Eu vou ir no mundo humano! Ele usou o super poder supremo! Ô, Rafa, eu nem arma não tenho, Rafa! Eu me rendo, Rafa, por favor! Não me machuque o gatinho! Eu tô com medo! Não! Meu Deus, olha esse poder, Dudu! Meu Deus, Dudu! Agora tem poderes de Beyblade no jogo! Muito legal! Só que eu acho que é de Robux! O que é esse negócio aqui, galera? Galera, olha só o que eu consigo fazer! Eu acho que não é de Robux, não, Rafinha! Como que você pegou isso, Dudu? Ah, clica ali em Enter Shop! Daí clica em Clang! Earn free currency plumbly blade! Você pegou, Rafa? Agora eu vou comprar... Ah, daí a gente ganha 100 de dinheiro! Ah, e você pode comprar alguma coisa! Onde que é? Clica ali do lado, Rafinha! Enter Shop! O botãozinho verde ali do lado direito! Cliquei! Agora você clica no botão claim, o verdinho ali em cima! Aí você vai assistir uma propagandazinha e vai ganhar 100 de doces! E ele só tem uma revenda ali, ó! Ah, o que você quiser! Escolhe um! Eu comprei o Black Slam! Eu também comprei! É legal, galera! Aparece isso a cada 5 minutos! Dá pra ganhar muita coisa! Olha pro papai! A hora que eu derrotar vocês, eu vou mandar o Debe infinito! Olha só! Ali em cima do shopping da Blade Blade tem um evento que a gente pode conseguir poderes da Blade Blade em nosso Tycoon! Tá, então a gente tem que criar a nossa fábrica pra poder usar ali, né? É! Aquele que eu falei! Ah, tem um novo! Verdade, Rafa! Tem um poder novo que o Rafinha vai pegar! Que é... Qual que era o nome daquele poder mesmo? O Poder Profundo! Enquanto isso, eu vou pegar a velocidade do Deus da Velocidade! A velocidade do Deus da Velocidade, ele vai ficar com muita velocidade! Deus com D minúsculo, tá, gente? É! Porque Deus de verdade só existe um! Só existe um? Verdade! Eu sou o nosso papai! Rafinha, já que você é o Deus Profundo, então eu vou te mandar para o fundo do mapa! Eu sou muito malvado! Ô, fofinho! Ali tem uma opção de Blade Blade, olha só! Custa 200 de dinheiro! Compra! Tá! Ultimate Evo 400... Galera! É o poder de Blade Blade! A gente joga uma Blade Blade! Gente, vamos todos nós completar os nossos Tycoon! Aí a gente vai descobrir como que funcionam esses poderes! Eu acho que o poder da Blade Blade, a gente vai... Ah não, eu comprei o da Blade Blade! Boa, boa! Eu achei o da Blade Blade! Eu acho que a gente vai usar ele lá naquele local gigante lá! Lá onde? Lá onde a gente foi! É tipo uma arena de Blade Blade aquela! Nossa, que legal o seu poder profundo! Na verdade é da Blade Blade! Sério? Dudu, olha aqui! Fica parada! Você tirou dano! E é da... Blade Blade! Aiê! Que isso? Uou! Que poder legal! Eu vou aqui na arena da Blade Blade! Tô esperando vocês! Tá! Água Dragon? Qual que é esse Água Dragon? Mano! Ah não, Rafa! Você tá me zoando! Eu vi isso, hein? O que ele fez? A gente vai guardar surpresa pra você! Olha como que o Rafa tá chegando! Entrei, galera! Galera, se preparem! A nossa primeira batalha vai ser dentro da arena de Beyblade! Vamos começar! Isso! Vamos começar com os poderes de Beyblade! Ó! Dá a minha Beyblade, Viano! Eu nem sei qual que é o meu poder de Beyblade! Ai, que legal! Deve atacar ela! É a cada 30 segundos que dá pra usar as Beyblades! Ah, demora muito! Ô, galera! A batalha... Sério que eu usei esse poder? Vocês vão morrer para o meu poder do Debe infinito! Ataque do Sapinho Supremo! Superlâmina de Titã! Ai! Meu Deus! Que sapo poderoso, Dudu! Furacão de espadas! Segurar essa... Ai! Topa da Beyblade, Rafa! Ixi, tá dando meio ruim pra mim! Água de legão! Bum! Rafa! Que isso? Haha! Eu sou o mais forte! Esse... Ah, eu entendi! Você pensa! O poder profundo... Coitador de luz! É profundo porque é o poder das águas! Da profundeza dos mares! É! Moda de velocidade! Sabe que você não sabe o que eu sei? O Rafinha é o dono do superpoder do Tsunami! Que da hora! Cortador de... Unha! Cortador de luz! Cortador de unha? Sério, Dudu, VT? Aguapão! Eu tô precisando dele! Vem aqui, vem! Ataque! Ataque de sapo! Ah, é? Então... Caramba, eu não tinha uma neta de dano! Eu acho que esse poder da água tá dando superpoderes pra ele! Então... Não, do outro lado, começa a voar! Então... Aguapão! Ai, não precisa tirar muito dano! Tchau, tchau! Não quero mais baralha! Superpoder do Titã! Não, você quer batalha sim, Dudu! Volta aqui! Não corre da gente! Ai, ele vai sair tudo aqui! Ilusão para você, Rafinha! Você está iludido e eu vou acabar com você agora! Ah, é? Então... Você não consegue me pegar! Eu sou imortal! Cortador de unha! Toma isso, cortador de unha! As minhas super espadas acabam! Agora eu vou te finalizar com a minha Play Blade! Não, você não vai me finalizar! Você vai ser finalizado! Aguapão! E você já era do doreteiro! Então, duelo! Meu Deus! Nem fui eu que fiz isso! Não foi? Da onde que veio isso, então? Eu te ataquei enquanto eu estava morto! Você é um morto vivo! Eu sou um morto vivo! Eu sou um zumbi! O que é que é um água dragão? Eu não! Água dragão! Água dragão! Pum! Aê! Rafael Henrique Beteiro! Você tira mais de metade da minha vida! Você revelou... Eu não acredito, Dudu! Você revelou o nome completo do Rafinha! Oh, não! Eu tô super bravo! Cara, vocês têm poderes muito legais de super velocidade! Eu não tenho! Furacão poderoso! Ei, volta aqui, Rafa! Ô, qual é, Rafa? Você me deixou lento! Porrada do Titã! Ataque do sapinho em decisões! Eu vou usar o poder da ilusão, Rafinha! E agora você já era, Rafinha Beteiro! Rafinha! É o que você acha? Meu Deus do céu! Da onde que veio isso? O é você, o mortal? Eu fui dizimado! Rafinha, você pode parar de mandar esses ataques sem graça em mim? O Rafinha tá muito forte, meu amigo! Então, água dragão! Pum! Ai! Tá, eu vou até correr, que você é muito forte! Eu queria poder ter a super velocidade que vocês têm! Eu não consigo ficar rápido assim! Ô, 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 que dó dele, gente! Eu sou muito devagarinho! Ele só queria ser doido! Eu sempre quis ser super rápido! Mas eu não consigo! Eu fiz! Dudu, você tá no banheiro fazendo cocô, Dudu? É isso? Verdade! Ele tá fazendo... Porque ele tá assim... Ah, é, 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 é... Ah, é, piano! Ah, é, piano! Ah, é, piano! Dudu, me salve! Segura essa, Rafinha! Segura essa, Rafinha! Ah, é? Meu Deus, ele sai voando! Ah, assim não dá, né? Tch, 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 tch! Ah, cara, esse é a quadrágua! Chora, bebê! Chora! Ah, não, Rafinha! Meu Deus! Ah, é? Você quer vir buscar aqui? Pelo menos eu sou mais rico! Segura o poder da ilusão, Rafinha! Agora eu vou usar todos os meus poderes em você, Rafinha! Não vai, não! Não foge, não! Volta aqui, rapazinho! Volta aqui, rapazinho! Você tá quase morrendo! Corta a nordinha! Ah, não, para de cortar a nordinha! E ataque de energia! Ataca ele! Isso! Eu não vou deixar isso aqui! Ataque de sapo! Pô, qual é, véi? Vocês estão de duplinha contra a minha? É isso mesmo? Volando! Eu não estou de duplinha contra ninguém! O outro me derrota! Ah, é? Você tá vendo isso, né, Rafinha? Eu te ajudei, Dudu! O Dudu não é amigo de ninguém, Rafa! Ele só quer atacar! Eu saí aqui fora! Tá tudo tão calmo e tranquilo! Eu vou atravessar! Falta o meu da cidade! Corta a nordinha! Ataque de energia! Nossa, Dudu, quanto poder você tem! Eu sempre quis ser poderoso assim! Eu derrubei você, Dudu Beteiro! Ah, todos vão morrer! Nossa, que combada gigante, hein, Dudu! Ah, não, eu tô quase morrendo! Calma aí, onde que tá o Rafa? Rafa? Quem disse que era o Rafa? Ele tava te atacando! Pera, você acabou de morrer e tá me atacando? Ah, não! Eu estou muito lento! Qual que são as suas últimas palavras? Você ficará iludido! Não, você saiu voando! Você desviou do meu ataque! Como assim, mano? Pera aí um pouco! Eu fiquei iludido, mas eu fiquei... Eu consegui! Não acredito! Você voou iludido, sério? Fofinho, a galera tá pedindo muito pra você jogar com esse novo poder do gelo! Tá, então eu vou pegar! Pique! Boa, Fofinho! Ah, ele é novo! Ah, beleza! Tem uma base ali... Ah, tá aqui o Rafa do meu lado! Ele tá do meu lado! Ele é o poder do gelo e eu sou o poder da chama escura! Quem será que vai vencer a batalha? Qual que é o nome do meu poder? Não sei! Se você não souber, ninguém mais saberá nesse mundo! Ou eu sei! É o olho da morte, não! Como assim, olho da morte? Rafa, a gente precisa segurar o Dudu! Ele tá com o poder do olho da morte, hein, Rafa? Eu vou pegar o meu poder! Olha! Cara, eu tô com muito de bolinha de gelo! Só que essa bolinha é gigante! Diz que se encostei no verde! Diz que se encostei no verde! Eu quero brincar com esse poder do Rafa! Ele joga bolinha de gelo! Ah, não! Esse daqui é o melhor, gente! Sabe o que a gente ganha na transformação? O quê? O quê? Um chapéuzinho de Natal! Que fofo! Gostei desse prêmio! Quando você completa a sua base, você ganha um lindo chapéu de Natal! Isso é muito divertido! Ah, e você ainda ganhou o Dudu fazendo musiquinha de Natal! Meu Deus! Que barulheira! Bianna, toma! Oi, vizinho! Tudo bem? Ai! Quê? Quê? Quase me matou! Eu e o Rafa topamos o Piada! Ah, tá! Foi vocês dois, então, é! Ai, Rafa! Pera aí! Espera só um pouquinho! Deixa só eu morrer pela primeira vez! Quero ver, Rafa! O que isso faz, Dudu? Eu quero testar! Rosa! Eu quero ver os negocinhos do Rafa! Clica de mim! O que é isso? O Rafinha virou um amelástico aí, galera? Que doideira! Encaixa em mim! Caraca! Eu tomo dano! Eu acho que eu também tomo! É, isso parece interessante! Você tem um poder que faz seu adversário tomar dano! Interessante, não é mesmo? Rafa! Segura essa, então, amigão! O que é? Ah, derrota ele! Rafa, pega ele! Não, pega ele! Como assim derrota ele? Ah, era um rato aquele ali? Eu pensei que era o Dudu! Tenta usar um poder em mim! Duelo de títulos gigantes! Rafinha, vem! Eu vou acabar com você! Caraca! Adiante! Ainda não, amiguinho! Eu estou vivo! Mais vivo do que... Descoltando da madeira! Ai, doeu! Esse negócio de ficar gigante não é legal, não! Chama muita atenção da concorrência! Esse poder é muito legal! O que você pode tirar ele muito rápido! Pum! 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 Não, pera, Rafa! Você tá achando o poder dele! Legal, porque você ainda não viu meu poder! Porque você me mata toda hora! Se você viesse meu poder, você ia ficar surpreso! Ah, tá! Você tá me trancando dentro da minha própria base, sério! Ô, Dudu! Olha o meu deixe! Deixe! Caraca, que legal! Poder da ilusão dos adversários! Ai! Vocês estão iludidos! Tá, eu usei o poder errado agora! Bora, Dudu! Ha, 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 ha! Vai, eu vou levantar ele! Pá, isso não foi tão bom! Mãe, o filho tava indo atrás de mim! Volta aqui, Dudu meteiro! Ai! Boa, Dudu! Tô falando que esse negócio de ficar... Boa, Rafa! Ah, pera aí! O que que tá acontecendo aqui, galera? O quê? Vocês estão fazendo time contra mim, é isso? Claro que não, né, Pá? Isso não é nada bom! Só porque eu sou o senhor da chama escura, vocês querem fazer time contra mim! Não, isso não vai ficar assim! Não, isso não vai ficar assim! Ah, nem quero! Quando você passar, você vai tomar de mim! Eu vou ficar aqui na minha fábrica, de boa, dançando! Dudu, como que as minhas bolinhas de neve atravessam? Ele veio até mim! Boa, garoto! Eu sabia que você ia vir até mim! Como um cachorrinho precisando de osso! E você morreu! É, cadê você? Ele morreu, Rafa! E cadê você? Eu saí da tua base, mano? Ah, tá! Rafa, na verdade, eu nunca fui seu amigo! Eu sabia que ele ia te trair! Ele é o Loki dos... Qual é o nome deles mesmo? Eu também esqueci de... Ele é o Loki dos Vingadores, Rafa! Ele sempre trai o irmão! Ah, tá de zoe... Ai, essa doeu, vizinho! Mas segura essa, vizinho! Já sei, vou prender vocês dois juntos! Oh, todo mundo tá contra mim! Ele está preso comigo e levou um soco na cabeça! Oi, mãe! Ô, Dudu, você morreu aqui, velho! Qual é? Vem aqui, seu... Agora eu vou te matar! Eu vou acabar com você! Se preparem para o meu poder! Mãos! Uma das minhas mãos vai me salvar! Essa doeu, gente! Ai! Vem caído, Dudu, lutando com ele! Agora vem! Não, eu vou prender ele na base dele! Tá bom! E ele nunca vai conseguir pegar super poderes! Ai, que legal! Eu tô preso na minha base! Rafa, toma isso! Dudu, não sabe o quanto de dano que você me tirou! Não me ataca mais! Adeus, fofinho! Quais são as últimas palavras? Não me ataca! Essas são as últimas palavras dele! Não me ataca! Não ataca ele! Deixa que eu ataco! Toma essa, Rafinha! Rafinha! Fechei com todo o meu chão! Eu acabei com você porque eu sou a pessoa mais má dessa cidade! E vou acabar com todos que aparecerem em minha frente! Rafa, você tá vendo da onde que eu tô te matando? Não, você não tá me matando, não! Você só me deu um tirinho! Rafa, vem aqui que eu vou acabar com você novamente! Ah, não! Não! Ele pegou o poder! Não, calma! A gente pode forçar, Rafinha! Ele pegou o lendário poder supremo! Eu não quero que isso aconteça! Por favor, Alfa! A gente é amigo! A gente fez isso, meu rapaz! Lembra que você não me protegeu, agora tchau! É amigo? Você sei que é só por ele! Corre! Você está trancando o Rafa, é mesmo? Não, não! Rafa, ele tá aí! Uma boa ideia porque eu já reprendi meu ataque e tchau! Boa! Não, não! Rafa, calma, Rafa! A gente pode conversar! A gente poderia até ser amigo! Eu vou prender ele! Isso, prender tudo boa! Agora, o Rafa está preso comigo! Cadê eu? Cadê eu? Eu estava usando um poder agora mesmo? De repente eu sumi, gente! Eu tomei na tiga de dano e tchau! Eu tomei na tiga de dano e tchau! Isso é porque não sou eu que estou atacando ele! Eu continuo vivo! Por pouco tempo, Dudu Peteiro! Ah, tá! Você consegue me acertar aqui? Posso tentar! Põe, 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 põe! Rafa, derrota ele! Tchau! Ai, 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 ai! Essa doeu, tá? Chuva! Ai, ai, tomei nadinha de dano! Cara, eu não consigo derrotar o Rafa! Eu tô atacando! Ai, ai, tomei nadinha de dano! Como assim, gente? Alguém me explica por que ele não está tomando dano! Ele está com o escudo que ele comprou de Robux! Espera um pouco que eu já vou dar um jeito nele Eu tenho um super ataque Antes escudo de Robux Toma essa, Rafa Você vai ficar paralisado E vai tomar o super soco da morte Tá, eu vou jogar Você quer me matar mesmo Caindo no chão, sério Deixa eu pegar aqui o meu escudo ruxo Cadê vocês? Tô na minha bague me preparando para te matar Espera, deixa eu pegar meu tele... Não irá dar tempo Eu vou jogar o que vai parar antes Tem certeza que eu tô usando o meu escudo Na verdade eu não tenho teleparte não E pra ficar mais poderosa Eu vou ficar com o bonézinho de Papai Noel Oh, não O bonézinho de Papai Noel é muito fofo E vai fazer eu ficar hipnotizado Você pode dizer essa palavra para nós, Rafa? Não, Rafa Sim Não, Rafa Hipnotizado Não Eu tô sendo atraído por ele Eu tô sendo... Não, não, não Essa fofura acaba comigo É, mas eu consigo paralisar ele E assim eu vou dar um abraço nele Ai, você me deu o papo? Foi isso? Sim Furacal de corvos Eu jurava que isso era faca Agora que eu fui ler que é corvo Lâmina destrui... Lâmina destrui... Dessa vez você não vai escapar de mim, mocinho Porque eu estou pegando o melhor poder de todos E qual é o melhor poder de todos? É o super poder da ilusão Que faz você não entender o que está acontecendo E aí eu vou acabar com... Não, eu me prendi aqui Não pode ir Muito bem, Dudu Esqueceu que eu tô com o escudo? Mesmo com o escudo você continua correndo Então te aperta Tá, beleza Eu vou ter que pegar o poder quebra-escudo Tchau Com o poder quebra-escudo Eu vou acabar com o Rafinha Beteiro O soco tá te esperando aqui fora, tá? Pera, tá esperando o Dudu, né? Não, você, Bianca Eu tenho uma super roda vermelha atrás de mim Ai, essa doeu Nem pegou em mim Toma essa, Rafa Agora com ele paralisado Eu uso o meu furacão de... Ah, velho Não dá pra chegar perto Não mesmo Ô, Dudu Gelo Qual é, mano? Para de dar um gelo em nós Vem aqui pra luta, então Vem aqui, vem Vem aqui Eu vou acabar com ele Usando a minha super espada Vem aqui Eu te dei um tapinho Eu não acredito que eu tô conseguindo Eu vou terminar com... Ah, não Daí não vale, né? Mano, eu puxei o podre... Sai daqui, Bianca Sai daqui Boa Muito bem Até me dá pra me tentar me matar E você acabou de me matar Eu não acredito Eu consegui É... Não, 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 não Você conseguiu porque você encaixou, né? Finalmente, Dudu Você realmente é um grande guerreiro Eu consegui Você conseguiu Acab... Tchau Esse daqui O Fez É um poder que já tem há algum tempo E vocês vêm pedindo pro Rafinha trazer E a gente vai ver como que ele é, né, Rafa? É Eu só quero ver qual poder que eu vou escolher Pra lutar contra vocês Eu quero escolher um poder muito grande Só que, só avisando Esse poder, ele pode invadir base, eu acho Você tá falando sério? Não, você Gente, é só pra mim que tem um poder com um cadeado lá embaixo Que não dá pra escolher É que o Rafinha já escolheu Ah, tá Meu amigo, a fábrica do vizinho já tá cheia Vou correr lá em cima, construir as paredes Eu tô bravo! Ah, 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 ah Eu tô bravo, Rafu? Deixa eu fazer um cocôzinho Rafa, que legal esse teu poder Antes de batalhar com o Rafa Eu quero ver como que é o poder dele Que negócio é esse? Rafa, quase que me matou já Invadir base Que? Olha isso, que legal Peraí que eu vou ter que fechar minha porta aqui Porque daí ele nunca vai conseguir sair daqui Ô pai, você tem certeza? Eu sou muito malvado E ele vai ficar preso aqui comigo Cara, você já tá aí fora? Ô, Tudu, Tito Super poder do Biano Eu nem sei ainda que poder é Fica invulinado Isso é disso, Rafa? Não quero falar de nós É muito fofo, meu Deus, Tito Nossa, pai, que velão, tá sobrinho Que legal esse poder Cadê você, fofinho? Ele tá na minha base Pra mim é um de fãs, cara Não, Rafa, não é pra roubar meu poder, Tito Ei, vocês dois Ele virou Tito Vai, Rafa, vamos derrotar o Dudu na base dele Toma uma chuva Calma, Rafa Você está preso, Rafa Nas minhas dimensões destruidoras Eu não mais Cadê ele? Cadê ele? Volta aqui, Nacinho Então toma essa, rapazinho Agora sim, você está preso e... Qual é, velho? Ele não para de fugir de mim Ah, eu não sei o que que faz Morri Eu sei que eu consigo morrer Se eu não fizer nada Perto do Rafinha me atacando Isso eu consegui descobrir De boa, galera Agora eu vou atacar o senhor Dudu Beteiro Errou, né? Só foi por pouco, hein? Eu fiquei preso aqui agora Agora eu vou combar vocês dois É, então me comba, senhor Fica preso aqui comigo E me comba, então Estou te combando, senhor Aí eu vou te mandar várias dimensões E uma chuva Ah, Rafa, ele me matou Dá para você dar um jeito nele? Faz favor? Ei, você está copiando meus ataques Toma essa, rapazinho E mais essa também E mais essa E essa também Super combo lendário Tu sabe que tu não está dando quase nada de dano em mim Tu está falando sério? Olha, eu gastei todos os poderes que eu tinha Olha aqui O que eu virei Nossa, o que é isso? É um coração que vai dizer que me ama Me dá um abraço Eu ia dizer para me dar um abraço E não para me dar uma pancada na cabeça, entendeu? Eu estou embaixo do mapa sem querer Eu morri Ah, pelo menos eu perdi os poderes de você Que são mais ruins Qual é, mano? Fica falando mal dos meus poderzinhos aí Vou sofrer para conquistar eles Ah, nem dei Você tem dia do infinito Nossa, tem um poder muito legal meu aqui Vou usar ele em vocês Vocês vão gostar dele Vocês vão achar mó legal Ai, o que foi isso? Foi o meu titão Segura essa, Rafinha Ah, não dei quase nada de dano Eu te peguei no meu quadrado Toma essa chuva Agora tome seu poder Esse também E esse também E eu usei todos os meus poderes Ih, não deu quase nada de dano É, mas está tirando dano Você está morrendo Não, chegue perto Você veio parar do infinito novamente Ó, a vida do piano Ai, 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 ai Ó, Rafa fala Não chegue perto Ai, 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 ai Eu chego perto, né? Eu acho que está meio errado Mas tem eu ainda Não, não, não Me deixa em paz Me deixa em paz Ai, Rafa, ele acabou comigo Acaba com ele, Rafa Não Vamos derrotar o Rafa Não 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 Rafa Nós precisamos dar o troco para ele Porque ele pagou 5 reais E foi 2 reais a compra Dudu, pode parar de fazer Spaw Kill na gente? Ué, muito apelão esse poder ainda E ficar atirando fogo, Dudu Rafa, ele está quase morrendo, Rafa Finaliza ele, fofinho Não, Rafa, sai Peraí, o Rafinha está com o poder supremo? Foi esse o barulho que eu ouvi? Foi Ele está com o super poder supremo Mais apelão do universo Vem aqui, titãzão Eu gosto quando você vira um titã Não Minhas dimensões Rafinha, eu acabei com ele Boa Eu mereço agora, Rafa Nada Ô, Rafa, por que você falou que meus poderes é ruim Mas está usando índices, né, fofinho? É, né Eu estou usando só para te matar, tá? É, né Dudu, meteiro, saia de sua base agora Toma uma chuva de meteoros Do que eu te mate antes que você exente? Vá, Rafa, acaba com ele Sai, Rafa Ele está aqui dentro Dudu, meteiro, você já era Rafa, eu vou acabar com você também Me desculpa, mas eu preciso fazer isso Não, obrigada Não, obrigada E aí você, mano Ai, ele está aqui Ai, calma, calma Espera Chuva de meteoros Tá, minha chuva foi lá do outro lado Por algum motivo muito grande Negócio apelão, gente Fica saindo foto toda hora voando por aí Tome isso, fofinho Eu irei te derrotar Caraca, olha a vida dele Pô, qual é o demor? Dois dias para chegar lá O Ratinha sai fora E o Dudu também Guerra de titus Vocês dois estão com os mesmos poderes É, ele roubou meus poderes, né? Estou falando sério Ah, tudo bem Vocês podem pegar meus poderes Mas eu posso fazer tudo Tá, quer dizer Vocês podem me atacar Tá, tanto faz Eu morri Não, não, não Qual poder que eu vou roubar agora? Não, o meu não vai ser não, cara Se você entrar na minha base Eu tenho medo de tomar bifa no meio da cara Entendeu? Pode ser o Dubiano Você tá doido, rapaz? Eu vou acabar com você Tô avisando Biano, eu já tô aqui dentro, tá? Vamos, Dudu Ataca o Dubiano Eu peguei você, Rafinha Você está preso na minha super armadilha Tchau, Dubiano Ô, cara É tudo em uma discursão É legal Você vai embora Você pegou meu poder do quadrado Qual é, mano? Não pega meu poder do meu quadrado Ah, do Ah, do Cada um no seu quadrado Tchau Tchau, tchau, tchau Eu buguei Eu já vi o bugou Eu vou aproveitar que ele bugou pra matar ele Não me mato Eu só quero companhia Ah, você quer companhia? Ah, minha fofinha Você não vai me enganar, Rafinha Toma essa Ai, não, não, não Calma, espera É só carregar meu poder Só um pouquinho Espera só um pouco Ah, não Você tá usando o meu poder pra me matar, moço Ô, fofinhos Eu tô cansado de apoiar do Rafinha A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido junto com a gente Galera Fiquem com Deus Tem dois vídeos na tela, né, Rafinha? É Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau